A onda já morreu Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, fudeu, fudeu, bateu, fudeu A onda já bateu Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, fudeu, fudeu, bateu, fudeu Eu faço um, um, um